Salve amigos do canal, aqui nos fala o Eduardo, do canal em 4 e 2 rodas O senhor se enrolou ali, barra Peço desculpa pela falta de vídeos Rapaz, rapaz, enrolado, meu Deus do céu Dando continuidade daquele último vídeo lá Hoje eu vou mostrar como é que ficou o consumo Depois eu fiz aquela retirada daquela carenagemzinha de dentro da caixa do filtro de ar Eu enchi o tanque e rodei com o carro Ovo é ruim de roda Eu enchi o tanque, aí rodei E eu vou ver aqui como ficou o consumo do carro Fiz a troca de óleo na semana passada Isso aí eu não gravei pra vocês Mas tanto corre-corre aí que acabou que não teve mais vídeos Agora eu vou entrar aqui Vou entrar aqui pra... Vou também encher o tanque até Aí eu vou ver aí como é que ficou o consumo Vou ver aqui Vou ver aí como é que ficou o consumo Vou passar pra vocês aí Deu uma melhorada no fôlego do carro? Melhorou O carro tá turbinado? Tá... Não, o carro não tá com ganho de potência não Apenas é a retirada daquela peça Pra quem tá chegando agora Assista o vídeo anterior que eu fiz a retirada dessa peça Da caixa do filtro de ar do Correagem E agora eu tô aqui no posto Andei já com o carro como eu falei Pra ver agora como é que ficou o consumo Bastei aqui Fazer a média de consumo Vamos lá Rodei 141 quilômetros Vou mandar encher o tanque E aí a gente vai ver quanto é que... Como é que ficou o consumo, beleza? Pessoal, não sei se vai dar pra vocês verem ali Mas... Deu uma média de 15 litros de gasolina Beleza? Nesse caso então Seria uma média de 15 Pra dividir aqui, ó Por... 141 Quilômetros rodados Vamos ver aqui na calculadora quanto é que fica A continha é bem fácil de fazer 141 Dividido por 15 Ponto 42 litros 49, né? Deu uma média de 9.10 quilômetros por litro de combustível Deu um consumozinho um pouco alto Comparação a antes o carro tava fazendo o que? Tava fazendo 11 quilômetros por um litro Porque da última vez Antes de eu retirar a carenagem Eu rodei 226 quilômetros 226 quilômetros Dividido para 20 litros de combustível Eu consumi Eu andei um pouco mais, né? Deixei pra bater com um pouco mais de quilômetro rodado Deu 11.3 Houve uma diferença no consumo, sim E bem notável Vou falar um pouco mais à frente Vou comentar mais um pouquinho adiante Porque agora eu tô no post aqui Eu não quero ficar interrompendo a saída aqui, beleza? Bom pessoal, voltando aqui a falar Esperei um pouquinho pra Pra poder chegar até aqui O consumo aumentou Como eu disse a vocês Aí você pode dizer que talvez tenha sido eu que me empolguei Que dei uma pisadinha Confesso que teve um momento de eu acelerar um pouco Tava com o ar ligado Mas mesmo assim Por essa diferença no consumo ter aumentado Já dá pra ver que Realmente a A aceleração do carro Ela deu uma melhorada, né? O carro Subiu de giro Quer dizer, a diferença pro carro A diferença do carro com a peça E sem a peça Ela foi notável no consumo E no pé aqui, ó Olha que o cara vai parar, velho Fala sério Pô pessoal, é possível ver aí Teve diferença no consumo? Teve Teve diferença aqui no carro? A retomada, tal Teve também Isso porque como tudo que você melhora Na aceleração do carro Você se empolga e acaba pisando Eu mesmo confesso que Eu gosto de ver isso Quando dá uma esticadinha Mas que antes Quando essa peça tava no lugar Eu fazia Eu fazia Eu dirigia do mesmo jeito Sempre tava Forçando o carro mais pra andar Às vezes eu andava na baixa Às vezes na alta Mas Minha pisada sempre foi a mesma Não foi porque eu tirei Que me empolguei Tem momentos que eu tô Dando uma pisadinha a mais no carro Tem momentos que Tô andando mais suave Enfim, pessoal Só queria mostrar pra vocês aí O quanto a retirada de uma peça De uma besteira, né Que foi o engenheiro projetou isso aí E eu acabei descobrindo Que retirando isso aí Melhorava um pouco o fôlego do carro e tal Eu até achei Que ia melhorar um pouco o consumo Mas Se a pessoa tá querendo Um performance Se preocupar com o consumo Aí não dá Ou você tem performance Ou você tem desempenho Ou você tem economia Os dois não dá E você pode até ter, né Se você andar na Sempre na Uma rotação Sempre em dois mil Não andar com giro alto Aí de repente Você pode Ter uma economia de combustível, né Mas fora isso Não dá Não dá pra alinhar os dois Eu gosto De um carro mais disposto Pra andar e tal Então Eu não deveria Eu não tô criticando O fato do que o carro Ter o consumo Ter aumentado Até porque Nove quilômetros Com um litro Pra um carro Um ponto seis Ainda tá até aqui Dentro da média Vista Tendo até que prestar atenção Que o filtro de ar dele Tá sujo É um filtro de ar já velho Já que quando eu comprei o carro Já veio com ele Eu não troquei Porque eu tô Com o plano aí De comprar um filtro de ar Esportivo Então não compensa Eu comprar um filtro de ar Original novo De papel Pra comprar o esportivo E a gente ficar lá Vai ser só um gasto a mais Até porque Eu já comprei esse filtro Já fiz a compra dele Tô só esperando chegar É Foi nessa correria também Graças a Deus Que eu consegui Fazer a compra do filtro Só que eu não vou dar Dar spoiler aqui De que filtro é E tal Aí vocês vão ver Quando ele chegar Eu vou fazer um vídeo Vou mostrar A instalação dele Também vou fazer Uma comparação de consumo Tanto com o filtro Original Quanto com o filtro Novo Esportivo Beleza? Então é isso aí galera Aumentou o consumo Aumentou Teve diferença no carro Teve Não foi tanto Como eu falei no outro vídeo Mas é isso aí Beleza? Então Tô me despedindo aqui de vocês Espero vocês em um próximo vídeo Peço desculpa pela falta de vídeos Mas fiquem com Deus Forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Obrigado Fui Tchau 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 Tchau